Bom, o professor, de positiveいた, gostaria de estar aqui um pouquinho da pessoa, porque você chamou can所以 que balls. Ok. Obrigado. Aí, gente, olha só o coração, olha com o outro, se conecta, vai pensando na questão da água, tá? E quando eu tocar os ritmos, vocês parem perto do espetáculo conectado melhor, né? E começa o diálogo sobre como vocês se conectam com a água, tá? Como é que vocês ganhem a água, como é que vocês serem a água, tá? Como é que vocês se conectam com a água? Então, a partir de agora, vamos deixar cinco minutinhos, tá? Pra vocês conversarem um com o outro e ver como é que vocês se relacionam com a água, como é que vocês se conectam com a água, como é que vocês sentem a água, o que é que a água é pra vocês. Façam esse diálogo rapidamente e depois as pessoas que se sentirem à vontade, alguns voluntários logo, o dia que na frente falam o resultado desse diálogo de vocês. Ok? Então, vamos lá. Valeu! Tchau! 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 Tchau!